Mas agora queremos o 534 para que eles possam terem plena autonomia no centro... Deputado Mauro, primeiro deputado... Senhor presidente e deputado Rodrigo Maia, eu gostaria de conclamar meus colegas deputados e deputadas para que venham ao plenário, votar esse importante projeto que regulamenta o ajuste fiscal nos estados. Hoje, o nosso estado, o Rio Grande do Sul, precisa muito do apoio, do coleguismo de vocês porque esse projeto que nós vamos votar hoje, ele vai beneficiar todo o país. É lógico que o estado que não precisar, melhor, mas nós estamos precisando, como o Rio está precisando, como o Minas Gerais está precisando, então é muito importante. E vou dizer uma coisa, nós temos que aprovar esse projeto para que os servidores públicos desses estados possam receber o seu salário em dia, que hoje não está acontecendo. Então quem votar contra esse projeto, com certeza está votando contra os servidores públicos do seu estado. Eu peço, por favor, vamos nos ajudar, vamos aprovar esse projeto que é de extrema importância para os estados. Muito obrigado.